A mãe diz que ele tem que ser E jogar o seu amiz no barrigo E chegar em todo lugar Pra ouvir ele tocar até o oeste Em pirata, a potenteza de Churchilão E agora vai ficar into the same E o disco, o disco, o disco Jony be good tonight Yeah Before go, go Jony Jony be good Before go, go Jony Jony be good tonight Yeah Before go, go Jony Jony be good Fuck Before go, go Jony Jony be good